E aí, Léo? Agora a pergunta que não quer calar. Zerar o trade, colocar no bolso ou sempre alongar tentando pegar alvos e pontos maiores? Muito boa a pergunta. E é o que a gente vai ver no NoFlow de hoje. Mas antes de responder essa pergunta, pra vocês. Vocês gostam desse tipo de formato do nosso NoFlow? Se você gosta, comenta aqui embaixo. Se você chegou a primeira vez no canal, nós temos uma série completíssima com vários vídeos do NoFlow. Está em uma playlist completa aqui dentro do YouTube da Top Game. Se você chegou agora, não se esquece. Inscreva-se que você vai receber notificação de quando postarmos vídeos. Deixe o seu like. E se você gosta desse tipo de conteúdo ou sugere algum outro vídeo, deixe aqui nos comentários. Faço questão de fazer um vídeo pra vocês. E a resposta, ela é simples. Na verdade, ela não é tão simples assim. Porque vamos lá. Quando a gente fala de alongar um trade ou botar no bolso, que é o que a galera defende? Dinheiro bom é dinheiro no bolso. Tem um porém aí. Vamos lá. Teremos duas vertentes. Vamos supor que eu seja sempre um trade que eu vou colocar no bolso. Comprei, subiu, parou, coloco no bolso, certo? Vocês concordam comigo que se o mercado continuar subindo, fica aquela dor? Poxa, botei dois, três pontos no bolso, o mercado andou 50. Vai sempre doer. Principalmente quando o mercado pega uma alta muito forte. Você comprou na mínima do dia e o mercado pegou uma alta muito forte. E você fala, poxa, eu comprei na mínima e eu fui mão de alface. E nós temos a outra linha, que é a linha que sempre vai tentar alongar. Ou seja, comprei a 10, o mercado foi até o 20, mas eu queria o mercado até o 40. Projetei o alvo, era meu alvo, independente dos motivadores do alvo. Eu tinha um alvo muito mais longo, eu acreditava que o mercado ia mais. E quando você vai alongar, consequentemente você tem que aguentar um balanço no mercado. Ou seja, ele sobe 10, cai 5, para depois continuar subindo. O famoso mercado se move em ondas. Só que às vezes o mercado vai 10 e volta 10 e volta muito mais. E você acabou deixando uma boa parte daquele dinheiro na pedra, ou às vezes deixou até voltar tudo. Ambos têm seu lado bom e seu lado ruim. E eu não estou aqui para defender o que é certo. Até porque no mercado financeiro não tem necessariamente o certo. A primeira coisa que você tem que definir então é o seu perfil. Se você vai colocar no bolso ou se você vai alongar. Porque vai impedir de você ser um trader eternamente insatisfeito. Ou seja, você vai fazer aquilo que você planejou. Independente do resultado posterior do mercado. Porque você foi planejador. E você não pode ser um trader insatisfeito. Isso é ruim para o seu ego, isso é ruim para a sua mentalidade, e isso afeta muito os seus trades. Então a primeira coisa é definir o seu perfil operacional. E eu vou defender uma das pontas. Eu quando cheguei no mercado financeiro, é muito importante. Eu tenho autoridade para falar hoje, porque eu tentei de tudo no mercado financeiro. E óbvio, algumas coisas eu tentei com maior quantidade de tentativas, outras nem tanto. Mas eu tentei de tudo. Lembrando que eu vim do gráfico. Depois, tentei vários métodos de análise gráfica. Depois, conheci o fluxo. E até mesmo no fluxo, eu tive as minhas dificuldades. Mas uma das coisas que eu percebi, e uma das coisas que eu mais defendo no dia de hoje, é o risco retorno da operação. Então sim, dinheiro no bolso, para mim ele é muito importante. Tem que saber a hora de colocar no bolso. Às vezes, por mais que o trade é para alongar. Por mais que o meu perfil seja para alongar. Em alguns momentos, o trade tem que ser colocado no bolso. Mas novamente, eu defendo muito o lance do risco retorno. Não adianta eu querer fazer as minhas operações, tomar stop de 3, 4 pontos, 5 pontos muitas vezes. E quando eu vou pegar, o mercado só me dá 3, 4, os mesmos 5. Eu tenho que ter uma assertividade muito alta. E eu hoje, no mercado financeiro, eu não preciso de ter uma assertividade muito alta. Que é muito difícil. Precisa ter uma técnica muito bem calibrada. Precisa estar todos os dias bem alinhado. E a gente sabe o quanto isso é difícil no mercado financeiro. Então hoje, eu não oligo em não ter uma assertividade muito alta. Mas, para fechar o risco retorno da operação, eu preciso sempre alongar. Consequentemente, eu deixo o mercado voltar. Mas é isso que me faz fechar o mês positivo. E, novamente, eu não estou aqui para fazer uma regra no mercado financeiro. Mas, para mim, Léo Santana, que vivo há anos à frente desse mercado financeiro, e extraindo dinheiro desse mercado financeiro, o risco retorno tem que ser fechado. E não precisa, obviamente, 100% das operações fechar o risco retorno. Em algumas operações, dá para se utilizar a técnica de scalp. Entrada e saída. Mas eu, Léo Santana, não gosto do scalp como técnica única. Justamente porque o risco retorno é invertido. Consequentemente, eu tenho que ter uma assertividade muito alta. E a gente parte do pressuposto que o mercado é dinâmico. Então, pela dinâmica, a gente vai tomar tomando uns stops. E aí, como é que eu fecho o dia positivo? Como é que eu fecho a semana positivo? Como é que eu fecho o mês positivo? Interrompemos esse vídeo para te dar um recado importantíssimo. Está aberto as inscrições para a minha próxima mentoria, A Bússola do Trader. Mentoria essa aqui consiste em oito módulos operacionais que vocês vão aprender desde o time correto de entrada, aonde forma o suporte e resistência que vale a pena operar, e as três melhores estratégias que mais me deram dinheiro, que uma vocês conhecem bem, que é patamar divisor. Além disso, tem vários bônus que vocês vão receber para se nivelar e chegar cada vez mais preparado no mercado financeiro e ganhar dinheiro de verdade. Então, esse é o meu recado do que eu queria dar no Flood para vocês hoje. Primeiro ponto, entendo o perfil operacional de vocês. E se enganem se vocês acham que nasceram para ser scalper. Eu também achava, porque o scalper, ele é muito mais confortável. Ele entra, sai, entra, sai, entra, sai, mas eu defendo que é a falsa sensação do dinheiro rápido. Porque quem aí se identifica? Entrei no trade, peguei um pontinho, saí. Entrei no trade, peguei dois pontinhos, saí. Entrei no trade, peguei três pontinhos, saí. Se sente que nasceu para fazer isso. Mas basta tomar um stop e já devolve todo o financeiro? Tenho certeza que muitos que estão assistindo esse vídeo se identificam. Pois é, por isso que eu defendo sempre alugar o trade. Então, não se engane com a sensação, com a falsa ilusão do dinheiro rápido. Tenha o scalper como estratégia, não estratégia única. Dentro do seu portfólio de estratégia, ela é mais uma lá dentro. Mas você tem sim, pelo menos ao meu ver, ao que eu defendo de estratégia, de planejamento, de gestão de risco de trade, o risco retorno precisa ser fechado. Então, dinheiro bom é dinheiro no bolso, mas principalmente ter paciência e aguardar no seu alvo. É isso que vai fazer, vai ajudar você a fechar o mês no positivo. Novamente, se você gostou desse tipo de conteúdo, se essa sacada valeu muito a pena para você, deixa aqui no comentário. Quero ver se você gostou. Ótimo domingo para todos vocês. Vejo vocês no próximo domingo. Beijão, tamo junto. Tchau, tchau.